Olá gente, estamos aqui no Congresso Nacional, acabou agora a eleição para presidente da Câmara e vitória do candidato Arthur Lira com 302 votos, o que significa que nós não vamos ter segundo turno. Então uma vitória bastante expressiva do candidato apoiado por Bolsonaro e com essa votação que impede o segundo turno está definida essa eleição e é importante que a gente faça uma reflexão. Nunca teve na história do Congresso Nacional uma eleição na qual o presidente da República se empenhou tanto de eleição candidata. Por quê? Bolsonaro está de olho na sua reeleição, está de olho no procedimento de impeachment e está de olho nas pautas que podem ajudá-lo em 2022. O problema é que com 302 votos que elegeram Arthur Lira, o Centrão sai muito fortalecido dessa eleição e o governo Bolsonaro é cada vez mais e será cada vez mais refém do que significa esse Centrão. O governo Bolsonaro hoje está no colo do Centrão. É isso que representa a eleição de hoje. Não representa só alguém que venceu com apoio, e quando eu digo apoio eu estou falando de verbas, eu estou falando de influência, eu estou falando de dinheiro público, eu estou falando de coisas muito graves. Mas mais do que isso, é o Centrão dominando um governo. Então a gente tem que estar muito atento, muito atento ao que vai acontecer. E nesse sentido, eu quero reafirmar o quanto é importante a unidade da esquerda nesse momento. A esquerda precisa estar unificada, a esquerda precisa entender que a gente tem que caminhar junto, que a gente tem que fazer com que a ação no Congresso seja também acompanhada de uma ação de aproximação com os movimentos sociais. A esquerda tem que ter um programa de país que possa enfrentar os interesses do Centrão aqui dentro e os interesses de Bolsonaro. Enfrentar Bolsonaro e o bolsonarismo significa hoje ter como pauta fundamental o debate da vacina, o acesso à vacina, o direito à vida, o fortalecimento do SUS, o fortalecimento do auxílio emergencial, que a gente tem que brigar aqui dentro e brigar nas ruas, que o Brasil hoje tem uma quantidade imensa de brasileiros passando fome. O mapa da fome no Brasil se apresenta como um gravíssimo e o mais grave problema social. Então a gente tem que pensar no impeachment, que evidentemente está mais afastado de uma agenda aqui dentro do Congresso Nacional com a vitória do candidato do Bolsonaro e com a vitória do Centrão. Mas o impeachment é também um instrumento de mobilização da sociedade, é um instrumento de mobilização política. A sociedade que grita o Foro Bolsonaro e grita o impeachment, ela se mobiliza, porque não haverá impeachment sem mobilização de rua, sem fortalecimento de rua, sem queda de popularidade do Bolsonaro. Então essa vitória do Arthur Lira, com 302 votos, é um fortalecimento do Centrão, é sem dúvida alguma um instrumento de aproximação irreversível de Bolsonaro, com o que é de mais antigo, mais tradicional de uma política clientelista, de uma política corrupta dentro do Congresso Nacional. E nos cabe agora fazer uma leitura, entender isso, unificar o campo progressista, unificar um projeto do Caís, unificar na pauta, fazer com que aqui a gente possa agir junto, organizar essa oposição em um Congresso, aproximando os movimentos sociais, fortalecendo a luta das ruas, e não vamos abrir mão da luta pelo impeachment como um instrumento de mobilização da sociedade. É isso que está colocado. A gente está aqui no Congresso Nacional, vamos passar a semana aqui e chegou a hora amanhã, a gente já começa a se reunir e organizar essa oposição para derrotar Bolsonaro. Falar dos projetos da polícia, Marcelo, do que esconde licitude... Isso é importantíssimo, gente. A pauta daqui para frente, é que o Centrão vai querer implementar aqui, a gente tem que estar de olho e tem que estar dialogando com vocês. Por exemplo, tem um projeto que está tramitando, que é um projeto de interesse do Bolsonaro e da bancada da bala, que cria uma autonomia das polícias, tira as polícias de um controle dos governos e aproxima a polícia do controle da União. Isso é gravíssimo, isso é muito sério. Isso faz com que a polícia passe a pertencer à polícia e não mais à polícia pertencer à sociedade. Sem dúvida alguma, esse projeto a gente tem que barrar aqui dentro. A gente tem que fortalecer toda a oposição, todo o campo progressista, mobilizar a sociedade, porque isso é instrumento para golpe em 22. Quando o Bolsonaro diz, quando o Bolsonaro diz que aqui em 22, se ele perder a eleição, vai ser pior do que o tempo nos Estados Unidos, ele está dizendo que aqui vai ter golpe. Ele está dizendo que ele não vai aceitar, porque o Bolsonaro nunca teve compromisso com a democracia, nunca respeitou a minoria, nunca respeitou a Constituição, ele rasga a Constituição sistematicamente. E este projeto é um projeto de preparação do golpe, onde ele quer contar com a polícia militar para operacionalizar um golpe, e não somente com o exército, que ele tem dúvidas se ele vai contar. Então o importante aqui é que a gente entenda que esta pauta que vai ser colocada aqui não é uma pauta que a gente possa estar passivamente assistindo. A gente tem que incidir sobre ela, mobilizar a sociedade, excludente licitude, que aumenta a violência do Estado nas áreas pobres, nas favelas contra a população negra. Nós derrotamos no pacote anticrime. Pode ser que eles queiram votar e voltar com essa pauta para cá. Nós temos que derrotar, mas para isso a gente tem que agir unificado. A oposição tem que estar com liderança, tem que estar organizada, tem que estar dialogando com a sociedade. O auxílio emergencial, o direito ao vacino, o fortalecimento das políticas nos municípios e nos governos de saúde pública. Enfim, a nossa luta está começando novamente aqui e agora com o Centrão dominando completamente essa casa. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Nós já vimos isso com o Eduardo Cunha. Nós já vimos isso em outros momentos. Bolsonaro faz a política mais antiga. Bolsonaro não só é da política, como é da política ruim, da política tradicional, da política clientelista, da política que se utilizou dos recursos do governo federal para ganhar essa eleição. Foram mais de 300 votos que consolidou esse tipo de coisa. Está nas mãos do Centrão. E nos cabe agora derrotar o Centrão, derrotar o Bolsonaro, derrotar o atraso, derrotar o negocianismo. Então é nesse momento que a gente tem que fortalecer e ter a maturidade para saber qual é o papel da esquerda. É isso, gente. Obrigado. Amanhã a gente volta aqui no Congresso para dar mais informações para vocês. A gente volta aqui no Congresso.